Nós vamos mostrar agora um projeto que vem lá de Birigui. Um professor de luta abriu as portas da academia para crianças e adolescentes carentes de um bairro da cidade, sem cobrar nada. E nesses anos todos, tem descoberto muitos talentos. Era só preciso o incentivo, não é verdade? A oportunidade. Veja só. Um projeto que começou da força de vontade e com muito esforço. O Patrick tem apenas 24 anos e mantém essa academia no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui. Aqui, ele oferece a crianças e adolescentes aulas de jiu-jitsu e muay-tai. Muitas delas sem condições financeiras de pagar. Mesmo assim, o professor não deixou que os sonhos morressem. O projeto do Patrick começou quando muitas crianças ficavam na porta da academia em busca de aula de jiu-jitsu. Foi então que ele decidiu dar a oportunidade para esses jovens talentos. No começo foi bem diferente, pelo fato da população não ter nada gerado para esporte de contato. Quando eu abri de imediato, foi uma coisa que espantou todo mundo. Então, eu precisava de alunos pagantes para poder manter a minha academia, manter a minha casa. Hoje eu vivo só disso, né? Mas, porém, tinha muita criança que ficava na porta da academia, querendo assistir uma coisa diferente, sonhando, né? Pessoas construindo, a criança construindo o sonho dela. E aquilo mexeu muito comigo, pelo fato de eu não ter tido oportunidade quando eu era pequeno. Pensei, eu sentei, conversei com a minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, me apoia muito no que eu faço, questão de ajudar as crianças. Ela falou, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um projeto? Vamos levantar essas crianças? Vamos colocar essas crianças lá em cima? Foi onde surgiu o projeto Portal da Luta, no Portal da Pérola. Onde não é pago, não tem sexo, não precisa de cor, não precisa de peso. É você chegar, treinar e fazer parte da família. Crianças e adolescentes que muitas vezes estavam na rua, sem perspectivas, tiveram uma reviravolta na vida depois de começar a praticar luta. E hoje, já se preparam para disputar competições nacionais e até internacionais. Graças a Deus, a gente está com a agenda cheia. Estamos com o GP, o meu atleta formiga vai estar disputando o GP amador de disputa de cinturão. Temos atletas que vão estar competindo jiu-jitsu, valendo cinturão. Temos atletas que estão com luta marcada para fora do país. Temos atletas que estão marcados com luta para fora do estado. Graças a Deus, a nossa agenda está cheia e os atletas estão crescendo. É o caso do Vitor Hugo, de 13 anos. Foi um dos primeiros alunos do Patrick. Antes de conhecer o esporte, não saía da rua. Não tinha bom comportamento. Mas hoje, é outro menino. Antes, eu era muito brinquedo. Muito brinquedo. Aí, eu entrei na academia, eu ensinei o que é respeito. Disciplina. Aí, eu falei, eu segui isso para a minha vida. Agora, eu junto na escola. Eu sou presidente de aula, ajudo a professora, sou presidente de clube. E, tipo assim, sou muito incentivador para as crianças. Eu chamo as crianças pavinhas, as crianças gostam. Falo, bora lá, o bagulho é da hora. Academia é show de bola. Além de já ter até cinturão, o Vitor Hugo quer fazer da luta a sua profissão. E dar uma vida melhor para a família. Por isso, já se prepara para lutar até no exterior. Quero ser o maior campeão do UFC. Chegar lá no UFC, para dar um talento para a minha família. E, muito incentivar as crianças também. As minhas lutas, dia 27 agora, agosto, dia 27, tem uma luta de jiu-jitsu e um de muay thai. E batalha bastante para trazer. Fim do ano, Bolívia. Estou indo lá, vendendo rifo, mas vai. Um dia, eu chego lá. Pode parar, né? Pode. Não pode. Parou, abaixou. Por isso mesmo que Deus me deu... Deus botou na minha cabeça que academia é a única coisa que tem na minha vida. Então, nunca posso largar. A mãe dele tem muito orgulho do filho e percebe todas as mudanças de quatro anos para cá. Mesmo sem condições para pagar a mensalidade da academia, ela acreditou no projeto do Patrick. Eu vi ele crescer, cada aluno, cada gente chegando, tirando os menores da rua, porque aqui no nosso bairro um pouco é carente de escola, essas coisas. Ele fazia um recurso para cá, ele fez isso, tirou as crianças, tanto ele treina dos pequenos até os maiores, tem os grandes, treina também. Então, ele tira a maioria do mundo para não fazer nada de errado, aqui na academia ele faz isso, faz bastante diferença. Mas não é uma tarefa fácil. O Patrick mantém a academia muitas vezes com doações, já que não tem apoio do poder público para manter o projeto. Por isso, sempre está em busca de parcerias e patrocínios. Desistir não está nos planos dele. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho filho. Você tem filho? Eu tenho. 60. 60 pessoas que estão ali do meu lado, estão me apanhando. Na hora que eu preciso chorar, eles estão. Na hora que eu preciso sorrir, eles estão também. E creio que estão mudando a vida de muitas pessoas. Pessoas que só focavam em ficar na rua, focavam em ficar soltando pipa. E aqui na nossa população, no nosso bairro, é um bairro um pouco complicado pelo fato de ser uma periferia. Então a gente abraçou a causa para poder estar mudando a vida das pessoas, para que eles possam ser usados para mudar de outras também. E assim a gente vai continuando com a ação. Aqui é uma verdadeira família. No fim de mais um treino, teve até surpresa para o Vitor Hugo, que está fazendo aniversário. Todos juntos, com o objetivo de levar o esporte para o resto da vida. É filho, é filho, é filho. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Olha, é um projeto exemplar, viu Patrick? Parabéns. É um jovem ainda, 24 anos, já querendo contribuir com a sociedade, retribuir todo o sucesso que ele está tendo. E o esporte é isso, é disciplina, saúde, física e mental. É muito importante isso que você está fazendo. É uma sementinha que você está plantando no futuro dessas crianças e adolescentes. E o Vitor Hugo, poxa vida, Vitor Hugo, quero te ver lá no UFC. Não é verdade? Brilhando, fazendo o que gosta. Você vê um exemplo antes de mau comportamento, agora está sendo um exemplo de bom comportamento e de perseverança e disciplina, um menino que se encontrou. Então, parabéns aí, esse projeto é sensacional e tem que ter apoio. Pena que o poder público não contribui, né? Tinha que contribuir, porque isso aí era um dever do poder público, né? Mas a iniciativa privada também tem que contribuir, apoiar. É ainda uma prática esportiva que é pouco apoiada, infelizmente. Você viu o menino falando que vai para a Bolívia vendendo... O que que ele falou? Vendendo rifa para juntar dinheiro para ir para a Bolívia, participar, representar a nossa região, representar o nosso estado, o nosso país. Então, tinha que ter um apoio maior realmente. Mas vamos torcer, vamos torcer que a coisa vai melhorar. Enquanto isso, vocês já estão brigando, já são sucesso. Parabéns a todos vocês aí. Força e firme na pegada aí, tá bom? Um abraço para vocês.